A República Federativa do Brasil é dividida em união, estados e municípios, que possuem autonomia entre si. Mas o que os mantém unidos? Neste primeiro episódio, vamos entender como funciona a nossa federação e como o Pacto Federativo é primordial para isso. No mundo contemporâneo, os estados nacionais se organizam de duas formas. Uma forma que nós chamamos de estados unitários e a outra forma, estados federais. O Brasil é um estado federal, assim como os Estados Unidos, a Argentina, o México, o Canadá, a Alemanha e tantos outros. No estado nacional unitário, a centralidade do poder reside no poder central, ou seja, no que a gente poderia chamar de governo nacional. No caso dos estados federais, ele é formado por esferas autônomas de governo. Ou seja, no caso do Brasil, nós temos o governo federal, que é a esfera nacional, os estados federados, os estados, que são as esferas regionais, e os municípios. O federalismo nasceu primeiro nos Estados Unidos, no século XVIII e 1787, foi se expandindo para alguns países. Na verdade, se você pegar os 193 países da ONU, um pequeno grupo de menos de 30 países são federações. É um pequeno grupo, mas é um grupo seleto, porque são países complexos. E nasce a federação como uma forma de garantir, ao mesmo tempo, a unidade nacional, mas a diversidade territorial. Existem formas de organização das federações que são muito diferentes no mundo. Existem algumas que são mais descentralizadas, que são aquelas que distribuem muitas competências para os governos estaduais. E existem aquelas que são mais centralizadas, que é o nosso caso, é o caso da Alemanha, é o caso da Áustria, que são federações que optaram por concentrar muita autoridade no governo federal. No Brasil, as ações do governo federal e as políticas do governo federal têm precedência sobre as ações dos governos estaduais e dos governos locais, o que é muito diferente dos Estados Unidos. E o governo federal, na verdade, pode fazer política sobre quase tudo, pode iniciar a legislação sobre quase tudo, o que também é muito diferente dos Estados Unidos. O poder é distribuído nos assim chamados entes federativos. No caso brasileiro, a União, o governo federal, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. De tal sorte que cada ente federativo tem a sua esfera de atuação assegurada pela Constituição Federal. A relação entre essas três esferas de governo precisa ter um conteúdo, precisa ter uma regra, precisa ter um pacto. Então, o pacto federativo é a modalidade pela qual esses entes federados, que têm uma certa autonomia, se compõem para formar um Estado Nacional. A palavra federação vem do latim fuedus, que quer dizer pacto. Pacto federativo, inclusive, é uma palavra, é um pleonasmo. Mas a ideia é que a federação seja um conjunto de pactos, de acordos. Isto ocorre porque o desenho de uma federação supõe levar em conta que as unidades territoriais são iguais entre si. São entes iguais entre si. E só é possível fazer a governança de todo aquele conjunto de um país se as diversas partes acordarem, pactuarem entre si. O pacto federativo é um acordo entre os três entes federados para que os direitos sejam materializados, sejam entregues à população mais perto do lugar onde ela mora. Não existe um pacto federativo, existem arranjos constitucionais que distribuem autoridade, competência, recursos, entre os diferentes níveis de governo, que são mutáveis o tempo todo. Então, o pacto federativo está constantemente sendo refeito. Na saúde tem os pactos para funcionar o SUS, na educação tem o pacto para funcionar o grande financiamento de educação, que é o Fundeb, na assistência social tem pactos para distribuir recursos nos SUAS e assim por diante. Tem vários pactos. Quanto mais nós fizemos pactos mais justos, mais bem definidos, que combatam a desigualdade envolvendo a União, Estados e Municípios, melhor para o país. Então, quanto mais perigos para a federação, remédio, mais federação, mais... O pacto federativo é justamente a regra do jogo das relações entre essas esferas de governo. Não só a regra do jogo em relação a como se produzir políticas públicas, mas também sobre propósitos comuns. Então, e tudo isso é expresso na Constituição. Então, a nossa Constituição é a Constituição da República Federativa do Brasil. Esse é o nosso nome. A Constituição, ela define em muitas dimensões o que os estados, o que os municípios e o que os governos federais podem fazer. Aquilo que está na Constituição não pode ser desobedecido. Embora exista uma disputa permanente sobre a interpretação da Constituição, que aí vai lá para o STF. O Supremo Tribunal Federal, por força da Constituição, é o tribunal competente para decidir, em última análise, o que é a atribuição de cada ente, segundo uma leitura que ele faz da Constituição. O Pacto Federativo, para que a gente possa entender como é que funciona, a gente precisa se reportar à Constituição Federal de 88, que redesenhou o Estado brasileiro. E definiu que o Estado brasileiro, ele é organizado desde o município. Então, o município, governos estaduais e o governo federal, eles integram o Estado brasileiro. O município com sua autonomia administrativa, o Estado dentro da sua competência, e o governo federal como um coordenador nacional, para que as políticas sociais, elas possam se organizar a partir do lugar onde as pessoas vivem. O principal, digamos, instrumento do Pacto Federativo é a Constituição. A Constituição define ali, digamos, todas as tarefas que cabem ao governo federal, aos governos estaduais, aos governos municipais, quais são os direitos que cabem ao governo federal, aos estados, aos municípios, o que eles podem fazer para garantir seus direitos. Portanto, a Constituição é um grande pacto, resultante, na verdade, de uma eleição na qual participam os indivíduos como cidadãos e os indivíduos como membros de um Estado, o Senado é isto, e se faz um grande pacto. A política pública do Brasil, que tem o seu desenho mais sólido, disso que nós chamamos da Constituição de um Pacto Federativo, é exatamente o Sistema Único de Saúde, a área da saúde, porque ele tem um desenho de regras nacionais, ele tem uma mesa, uma instância consolidada de pactuação, de definição dos recursos, das regras, que é o que a gente chama da comissão tripartista, então tudo é discutido pelo Ministério da Saúde, representando secretários estaduais de saúde, secretários municipais de saúde. Ele tem formas do repasse do recurso ser automático, os mecanismos fundo a fundo, fundo nacional, repasse para o Fundo Estadual Municipal de Saúde, distribuição de competências. Ele foi a primeira a ter mecanismos de cooperação dentro do município, os primeiros consórcios de políticas públicas que aconteceram no país foram consórcios da área da saúde, então os municípios se juntando para ter uma ação em relação a isso. E sempre teve muito respeito a esse processo de pactuação, com dificuldades, com desafios, com disputa de recursos, mas sempre muito respeito em relação a isso. Até 88, o brasileiro típico, ele usava a carteira de trabalho como documento de identidade. Por quê? Porque era a carteira de identidade que distinguia o cidadão do vagabundo, e quem era o cidadão era aquele que tinha a carteira assinada. Esse tinha direito ao atendimento em saúde, esse tinha direito à aposentadoria, esse tinha direito à proteção ao trabalho. E no Brasil, historicamente, cerca de 50% a 60% da população brasileira está no mercado formal de trabalho. Isso quer dizer que até 88, mais ou menos metade da população brasileira não tinha direito à assistência à saúde. E o SUS estabeleceu, agora todo mundo tem direito. Então, na prática, o que aconteceu é que a Constituição de 88 botou metade da população brasileira, que estava fora do Estado, para dentro do serviço de saúde, para dentro do serviço de aposentadoria. O SUS não chegou pronto na Constituição de 88. Ele depois foi regulamentado na Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080. Foi implementado, teve todo um trabalho de construir as políticas públicas, com as normas operacionais básicas de saúde, que foram registrando cada passo do Pacto Federativo na Saúde. Qual era o papel dos Estados, a questão da gestão dos municípios em saúde. Os municípios foram se preparando e foram assumindo mais responsabilidades na gestão. Então, o desenho do SUS é fruto desses anos de edição de regras, cumprimento de regras, experiência de implementação da política pública, uma nova rodada de pactuação. Então, é essa experiência que resultou nisso que a gente conhece como o SUS hoje, que acho que é uma das construções mais vistosas sobre a Constituição de 88 e é um grande patrimônio do povo brasileiro, da democracia brasileira hoje. O artigo 196 disse lá, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isso foi a maior conquista do povo brasileiro, de ter a universalidade da assistência à saúde. O maior Pacto Federativo, na minha opinião, é o SUS, onde você tem os três entes presentes, município, Estado e governo federal. Tem o SUS também, mas temos o Fundeb também, mas o maior Pacto, o maior exemplo de um Pacto exitoso é o SUS. A Constituição de 88 nasceu em que cenário? A gente via saindo de uma ditadura. O Brasil não tinha um sistema de saúde organizado e os sanitaristas, os médicos, os estudantes, os sindicatos, as pessoas que tinham como objetivo justiça social, teriam que tê-la, tendo no Brasil, um sistema de saúde que fosse organizado dentro dos preceitos que estão postos no artigo 196, saúde como direito de todos e dever do Estado. Essa Constituição, ela orientou a criação do SUS. Portanto, até hoje está aí, tem que ser o tempo todo lembrada para que esses artigos sejam protegidos pela sociedade. E esse sistema que está posto como um sistema socialmente justo e que se mostrou forte na pandemia quando se dizia que ele ia prolapsar, ele não prolapsou e mesmo com todas as dificuldades do passado, do subfinanciamento da estrutura com deficiência, ele deu a resposta que a população precisava ter. Portanto, o SUS é uma instituição que tem que ser defendida por todos os brasileiros. E na sua fundamentação, na Constituição Federal, ela não pode ser largada. Isso é um princípio e é uma obrigação nossa como cidadão defendê-lo a cada dia das nossas vidas. Se o SUS nos ensinou que a pactuação federativa, naquele setor, trazia muitos resultados, e a gente tem alguns resultados, o aumento da expectativa de vida no Brasil é um resultado palpável, não é um objetivo meio, é um fim. As pessoas estão vivendo melhor, estão vivendo mais porque existe um sistema de saúde que foi pensado e que deu boas respostas. A pergunta que a gente faz é como transpor essa experiência para outras matérias que a própria Constituição previu que seriam competências comuns. Por que a gente não pode transpor essa experiência para o meio ambiente, para a cultura, para a ciência e tecnologia? Existem aqui e ali algumas experiências de cooperação, mas elas são muito menos institucionalizadas e deveriam aprender com essa lição. Quer saber mais? Confira algumas publicações. No próximo episódio, vamos entender a relação entre os entes federados em suas dinâmicas de disputas e cooperação. Quando você tem uma disputa entre governo estadual, governo municipal e governo federal, você prejudica as políticas, as ações que chegam até a população e fragiliza a democracia. O drama de uma federação, de um estado federal, quando ele entra numa disputa, é que ele é prisioneiro do jogo da soma zero com a desistência política. Aquele jogo onde eu vou jogar para você não ganhar e você vai jogar para eu não ganhar. Ou seja, o resultado é zero. A compatibilização dessa autonomia com uma integração nacional, ela é sempre um desafio. O drama de uma federação, ela é sempre um desafio.